Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes aqui no TVA Esportes. Brasil conquista primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio e tem gaúchos no pódio, na natação e no judô. A volta das provas de automobilismo no Autódromo de Tarumã. E mais, tênis, futebol e o gauchão de futsal. TVA Esportes está no ar. Muito bem! Começamos o programa falando dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que chegam ao nono dia de competições e apesar de algumas decepções, como o bicampeão mundial Gabriel Medina sem medalha no surf, o Brasil começou acima das projeções mais otimistas, com sete medalhas nos primeiros dias de disputas. E se não deu para Medina, o hino brasileiro foi ouvido pela primeira vez após a vitória de Ítalo Ferreira na bateria final do surf olímpico. Atual campeão mundial, ele conquistou o primeiro ouro do país nos Jogos. O brasileiro também vai ostentar o título de primeiro campeão olímpico da história do surf. Ele levou a medalha de ouro ao superar o japonês Kanoa Igarashi, na final realizada na praia de Tsurigasaki, por 15,14 a 6,60. Na bateria decisiva, deu um show de manobras, mesmo após ter sua prancha quebrada logo no começo. O capixaba perdeu dois minutos nadando até a praia para pegar uma nova. Neste ano, Ítalo ganhou uma das seis etapas do circuito mundial de surf, em que ocupa o segundo lugar no ranking. Gabriel Medina, outro brasileiro candidato ao pódio, ficou sem medalha depois de perder para Igarashi na semifinal e para o australiano Owen Wright na disputa pelo bronze. No feminino, o Brasil ficou fora da disputa pelo ouro, depois que Silvana Lima se despediu nas quartas de final. Na estreia do skate como modalidade olímpica, o Brasil garantiu duas prata na disputa do street. Da pista cheia de obstáculos, veio a primeira medalha do país no Japão e também a mais jovem medalhista da história verde-amarela. A primeira medalha veio com o paulista Kelvin Helfer. Praticamente impecável, fechou as primeiras duas voltas de 45 segundos na liderança. Em seguida, partiu para cinco tentativas de melhor manobra. Sofreu duas quedas, enquanto o japonês Yoto Origomi foi espetacular, com três notas acima de nove e levou o ouro. O resultado do brasileiro não foi uma surpresa. Quarto colocado do ranking na modalidade, Heffler é hexacampeão mundial, bicampeão do X Games e considerado o principal nome do país na modalidade. Entre as mulheres, a prata chegou com o talento de Raissa Leal, que aos 13 anos tornou-se a mais jovem medalhista olímpica da história do Brasil. Aliás, o pódio foi formado por adolescentes, como a japonesa Momiji Nishia, também de 13 anos, levando o ouro, e a compatriota Funa Nakayama, de 16, ganhando o bronze. A fadinha do skate, apelido que a acompanha desde os seis anos de idade, quando um vídeo dela viralizou na internet, disputou uma medalha durante toda a competição e, por pouco, não trouxe o ouro. E teve também três medalhas de bronze conquistadas por atletas gaúchos do judô e da natação. A segunda medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos veio dos tatames. O judoca Daniel Karnin, da Sojipa, conquistou o bronze ao derrotar o israelense Baruch Khmailov por o Azari. O caminho de Karnin até o pódio teve pela frente vitórias sobre atletas do Egito, Moldávia e Itália. A única derrota foi para Hifun Abi, na semifinal. O japonês foi o campeão olímpico da categoria, até 66 quilos. O segundo bronze nos tatames só poderia vir com a multicampeã Mayra Aguiar. Depois de ser submetida a uma cirurgia no joelho, a Sojipana correu contra o tempo para se recuperar, voltar a treinar e ter condições de buscar sua terceira medalha olímpica. E conseguiu! Mayra é a primeira mulher do país a ser dona de três delas. A caminhada da gaúcha teve quatro lutas, com três vitórias e uma única derrota, que a tirou das semifinais e a colocou na repescagem. A luta pelo bronze foi contra a sul-coreana Yun Ji-yung. A vitória veio com um hipon por imobilização. Daniel e Mayra voltam a lutar neste sábado no torneio por equipes, competição que encerra as disputas da modalidade. Nas piscinas, veio o segundo bronze do país e dos gaúchos. Fernando Schäffer comemorou a primeira medalha para a natação brasileira. Ele cumpriu os 200 metros nado livre em 1 minuto 44 segundos e 66 centésimos e assegurou a medalha de bronze numa final muito disputada. Por causa da pandemia do Covid-19, Schäffer ficou dois meses sem entrar na piscina por conta das restrições impostas para conter o coronavírus. Depois, passou a improvisar os treinos na piscina do condomínio. Ele também passou um período em um sítio com outros nadadores, treinando em um açude. E as mulheres estão dando um show em Tóquio. A ginasta brasileira Rebeca Andrade fez história ao conquistar o segundo lugar na final individual geral. É a primeira medalha da equipe feminina de ginástica artística na história dos Jogos Olímpicos. Com uma performance embalada ao som de baile de favela, a atleta teve um desempenho sólido na disputa e encerrou a prova com 57,298 pontos. Ficou atrás apenas da norte-americana Sunisa Lee, que levou o ouro ao somar 57,433 pontos. Aos 22 anos, Rebeca ainda tem chances de medalha na decisão do salto, que será disputada no próximo domingo e no solo em 2 de agosto. Os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram e ele celebra a maior participação das mulheres entre todas as edições. O idealizador das Olimpíadas, Pierre de Coubertin, dizia que era indecente ver mulheres torcendo-se no exercício físico. Essas palavras representam o quão difícil foi superá-las. Hoje, a força feminina está nas comissões técnicas, na narração esportiva, nas quadras. Uma longa batalha por direitos e espaço. No esporte, o tempo é o milésimo de segundo. Mas no esporte feminino, o tempo sempre foi outro. As vitórias vieram aos poucos. Quando Enriqueta Basílio carregou a chama olímpica, 781 mulheres fizeram parte dos Jogos. Mas nem sempre foi assim. Em 125 anos, o número subiu gradativamente. Se compararmos a Olimpíada de 1960 à atual, o aumento é de 790%. Nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, em Atenas, 241 atletas homens competiram. As mulheres ainda não podiam participar. Isso mudou na edição seguinte, em 1900, em Paris. Entre 997 atletas, havia 22 mulheres que competiram em três modalidades. A tenista inglesa Charlotte Cooper se tornou a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica na categoria individual, medalha de ouro no tênis. A história das brasileiras no esporte olímpico iniciou em 1932, em Los Angeles. Maria Lenk, nadadora paulista, foi a primeira brasileira e a primeira mulher sul-americana a participar de uma Olimpíada. Tinha 17 anos. Única em uma delegação de 45 homens. Já na Olimpíada de Londres, no pós-guerra, em 1948, a delegação do Brasil tinha 11 mulheres. Entre elas, Melânia Luz, velocista e a primeira mulher negra a representar o país numa Olimpíada. A participação de uma gaúcha nos Jogos ocorreu em Los Angeles, em 1984, quando a jogadora de vôlei Heloísa Helena Reze defendeu o Brasil nas quadras. Há mais de 20 anos, a professora Silvana estuda a questão de gênero nos esportes. Ela destaca a conquista desse espaço. Acho que quando a gente fala em mulher e esporte, é muito importante registrar que elas sempre estiveram no esporte. E elas sempre enfrentaram muitas barreiras para estar nesse espaço que foi construído como sendo de domínio dos homens. Então, desde sempre, as mulheres buscaram uma disputa de espaço, de mostrar que elas eram capazes. Então, o discurso da fragilidade biológica das mulheres, que sempre ajudou a construir uma série de argumentos que impediram ou cercearam mais do que impedir a sua participação no esporte, cai por terra quando elas entram, quando elas conseguem entrar, esse discurso cai por terra. Sede da Olimpíada este ano, Tóquio tem outra memória importante para as brasileiras. A cidade também foi sede em 1964, quando a ida dos Santos ficou em quarto lugar no Salto em Altura, o melhor resultado das mulheres brasileiras até Atlanta. Quer dizer, ela foi sozinha numa delegação, a única mulher na delegação brasileira, não teve nenhuma atenção, competiu com a sapatilha que o treinador de Cuba emprestou, ela não foi com acompanhamento médico, ela não foi com treinadora. A ida tinha um caso muito de racismo dos outros atletas, de olharem para ela e não dedicarem aquela mulher negra como uma igual, ou seja, uma atleta que estava ali representando o país. A ida queria jogar vôlei, mas não havia um time. O tempo e suas surpresas. Sua filha, Valesquinha, foi vencedora do Ouro Olímpico em 2008. Um beijo mais, somos campeãs! Se para a ida não havia um time, em Atlanta, uma dupla, Sandra Pires e Jaqueline Silva, trouxe o primeiro ouro feminino do Brasil. Já a Kathleen Quadros foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha individual nos Jogos Olímpicos. Este ano, a Olimpíada mais igualitária de todos os tempos é também a que terá pela primeira vez uma mulher trans competindo. Mais um nome para a história. Se por tanto tempo o esporte foi visto como algo masculino e a mulher considerada frágil para ele, a história mostra o contrário. E para que meninas, jovens mulheres, possam se superar, muitas outras forças abriram caminho. Com ou sem medalha, toda atleta merece ser respeitada. A luta é cotidiana, o cuidado é atento. E se hoje a gente tem esse espaço, digamos, um pouco mais igualitário, é porque elas não desistiram, elas resistiram, são resilientes, brigam, querem apostar no seu sonho. Fazem isso muito, entre aspas, por amor, é o termo que se diz. Só que esse amor é um trabalho contínuo de dedicação, de investimento, de abrir mão de determinados, de outras oportunidades na vida para estar no esporte. E eu acho que é muita coletiva mesmo, não tem outra. Acho que não tem outra saída. Se pensar que a gente chegou aonde a gente chegou, e acho que a gente tem que avançar muito por conta desses movimentos todos, e empoderamento das mulheres. Nós já falamos sobre a medalha da esquetista Raíssa Leal em Tóquio, pois agora a gente vai conversar com o treinador de outra jovem atleta talentosa, Ana Laura Amarante, da Cruz Gaúcha, de 12 anos, tenista número 1 do ranking nacional. Nosso papo vai ser com o treinador dela, tio Danativo Amarante. Boa tarde, Danativo. Obrigado pela atenção com a gente aqui. Conta para a gente um pouquinho da trajetória da Ana. Quanto tempo de tênis? Boa tarde. É um prazer falar com vocês. A Ana começou a jogar tênis com 5, 6 anos, num projeto que a gente tem nas escolas, que é Tênis no Bairro. E no colégio do Padre Caetano, próximo à casa dela, ela teve o primeiro contato com a raquete nesse colégio. E a gente, olhando o pessoal, as crianças, a gente percebeu que ela tinha um potencial, né? E a gente acabou convidando ela para treinar na escolinha do clube, do Avinho Tênis Clube. E de lá para cá, a Ana foi evoluindo, né? Foi crescendo e, em torno de outras idades, também ela foi jogar torneios, enfim, internos, estaduais, né? E esse ano ela está com destaque realmente a nível nacional, né? Então, primeiro, ela colocou no ranking nacional e já com experiência internacional, né? Em jogos por equipe, representando o Brasil. Pois é, como é que foi esse... Ela fez o Circuito Sul-Americano em Lima, no Peru, né? Como é que foi essa participação dela? Foi perfeita, né? Vitórias contra a Venezuela, Uruguai, Colômbia. Simples e nas duplas, é isso? Isso, é um torneio por equipe. Então, são dois jogos de cinco, uma e dupla. É tipo sistema Copa Davis. O Brasil ganhou todos os confrontos, né? De 3 a 0. E foi bem superior, realmente. O Brasil foi uma equipe muito forte. E as colegas delas, que é a Vitória Barros, também de São Paulo, e a Beatriz Rodrigues, que é de Manaus, né? O convidado é a equipe do Brasil. E foi um título inédito. Realmente, o Brasil foi uma equipe muito forte, né? E as gurias ganharam todas as drogas, de cinco e de dupla. Maravilha. Bom, isso dá para se dizer, sim, é um ótimo exemplo que a gente pode falar, né? Por exemplo, tem esses projetos sociais, né? Como a Ana participou, né? Isso tem que se fazer essa avaliação, né? Com certeza, né? E além da Ana, existem outros atletas na nossa equipe, né? Que saíram desse projeto social. Inclusive, a nossa comissão técnica, hoje, tem mais três treinadores que começaram no projeto treino no bairro. A Ana é um belo exemplo como atleta hoje, né? E assim, a gente tem outros exemplos aqui em Santa Maria e do Brasil afora, no mundo, né? Maravilha. Bom, agora, daqui a pouco, vem a Copa Kiramir, né? É uma viagem que tem muitos custos. A gente sabe que isso é uma situação complicada, justamente a questão dos custos da viagem e que vocês estão realizando uma vaquinha online, virtual, né? Para poder satisfazer essa questão dos custos da viagem, né? A gente está fazendo uma vaquinha para auxiliar com os custos. A gente tem um calendário da Ana esse ano, ainda, para manter ela como número um do Brasil. E ela tem mais quatro torneios, pelo menos, nacionais, né? Para jogar. E a gente está fazendo essa vaquinha para juntar cursos, enfim, para que ela possa participar dessas competições. A gente tem um link nas redes sociais aqui dela, da Aninha, ou no meu mesmo, nas minhas redes sociais, que é de Ana Amarante, e também as redes sociais da Avenida Tênis Clube. Maravilha. Bom, o pessoal procurando as redes sociais, tanto a tua, né, do Narrativa Amarante, quanto da Ana Laura Amarante da Cruz, o pessoal consegue participar e também contribuir para essa vaquinha e a questão, né, poder ajudar nesses custos da viagem e, com certeza, aí, ajudar na carreira dessa bela atleta, né, do tênis gaúcho de 12 anos, que está despontando aí e sendo destaque. Danativo Amarante, treinador, tio, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Grande abraço, boa sorte para vocês, boa sorte para a Ana, tá bom? Grande abraço. Obrigado, obrigado, é um prazer em falar com vocês aí. Valeu. TVA Esportes faz agora um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o TVA Esportes, hora de conferir a agenda do futebol para este final de semana. A dupla Grenal entra em campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, depois da derrota no meio da semana por 2 a 1 para o Atlético Paranaense, em Curitiba. O Colorado busca a recuperação, recebe o Cuiabá a partir das 8 horas da noite no estádio Beira Rio. Suspensos, Thiago Galhardo e Yuri Alberto estão fora do jogo. Recuperados de lesão, Tyson e Saravia são opção para o técnico Diego Aguirre. Depois de golear o Vitória por 3 a 0 em Salvador pela Copa do Brasil, praticamente garantindo a vaga nas quartas de final, o Grêmio encara o Bragantino em Bragança Paulista pelo Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o tricolor precisa de pontos para reagir no campeonato. O jogo está marcado para as 9 horas da noite. Já o Juventude está de folga, depois do adiamento do jogo contra o Fluminense. Na última terça, bateu a Chapecoense por 1 a 0. O time de Caxias volta a campo em 8 de agosto contra o Atlético Mineiro, no Jacone. E tem atração também no automobilismo gaúcho. Neste final de semana, três categorias aceleram no autódromo de Tarumã. Ainda sem presença de público, no sábado, acontece a segunda etapa da Super Turismo RS. Desde novembro de 2019, que a categoria não era disputada no circuito de Viamão. A prova terá duas horas de duração. No domingo, serão disputadas as baterias da Copa Classic e Turismo 1.4 RS. Na Classic, categoria FL, liderança de Vinetou Zambon. Fábio Menegaro, Ponteia na categoria C. Assunção e Carrard dividem o carro 45 e estão na frente da categoria B. O grid de largada da Turismo 1.4 RS deverá ter mais de 30 carros na segunda etapa do campeonato. Dividida nas classes A, B e novatos, a categoria tem sua temporada 2021 como uma das mais disputadas da história, impulsionada pela criação do Campeonato Brasileiro, onde os gaúchos vêm dominando o cenário após duas etapas disputadas. E é exatamente sobre a volta do automobilismo ao autódromo de Tarumã, que a gente vai conversar agora com o Cleiton Krause, representante dos pilotos. Boa tarde, Cleiton. Obrigado pela atenção conosco aqui no TVA Esportes. Hoje tem muita coisa acontecendo no Tarumã, tem super turismo, tem 1.4 RS, também tem a Copa Classic que vai acontecer também, não hoje, mas vai acontecer nesse final de semana. Conta para a gente desse apanhado do automobilismo, dessas atividades das competições automobilísticas que vão acontecer no autódromo de Tarumã neste final de semana, Cleiton. Boa tarde. Então, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente a gente vai ter um final de semana de muita velocidade em Tarumã. Daqui a pouco a gente já vai estar tendo a largada a partir das 14h30 da Super Turismo. Uma prova de endurance, são duas horas, com parada para abastecimento e troca de pneus. A gente vai ter um grid perto de 30 carros nessa etapa. E, como você falou, no resto do final de semana, ainda no domingo, teremos muita velocidade com a Turismo.4 RS e com a Copa Classic RS também. A gente vai ter quatro provas da Turismo.4 RS e na Classic, esse ano, a gente está fazendo duas provas por etapa e cada prova é composta de duas baterias diminuídas. Então, é bem mais rápida a prova. Na verdade, a gente tem quatro largadas da Classic no domingo e quatro largadas da Turismo.4 RS no domingo também. Maravilha. Fala um pouquinho das características de cada um, de cada tipo de carro que vai participar, até mesmo na Copa Classic, que é considerada uma das provas mais charmosas. É verdade, é verdade. Na Classic, para o domingo, a gente está com uma previsão de grid de 20 carros. Para a condição atual de pandemia, é um grid excelente. A gente aumentou o grid em relação ao Aguaporé, que foi a nossa primeira etapa. Então, a gente vai ter uma variedade muito grande de carros. Na Copa Classic, a gente tem, na verdade, três classes que dividem os carros conforme a preparação e a velocidade deles. Então, na categoria mais lenta, que não é tão lenta assim, mas que seria com motorização até 1.6, a gente tem uma previsão de sete carros. Na categoria C, que é a preparação já um pouco mais livre, motores até 2.100 cilindradas, mas utilizando a pneu radial comum de rua, a gente também está com uma previsão em torno de oito carros. E na categoria mais rápida, a força livre, a gente tem uma previsão de cinco carros. Aí já vai ter correndo o Opala seis cilindros, todos com pneu slick, então a velocidade é bem maior. E realmente vai ter muito pega nessa corrida. A gente está com uma expectativa muito grande para ela. Uma pena, como você falou antes, que não está permitido o público ainda, a gente tem um protocolo muito rigoroso para acesso ao autódromo. Vai ter testagem de todo mundo que for entrar no autódromo, vai ser testado para a Covid. Então, uma segurança muito grande, muito reforçada para a gente ter realmente só alegria no fim de semana. Maravilha. Bom, tu como representante dos pilotos, conta para a gente como é que tu avalias as melhorias do autódromo Tarumã. Como é que vocês perceberam essas melhorias que foram realizadas e que também vocês com certeza têm sentido muito mais ainda, que estão na pista. É verdade. Eu faço parte também do Conselho Deliberativo de Tarumã. Então, essas melhorias que foram feitas, na verdade, eram uma exigência da CBA para liberar a participação de categorias mais fortes, categorias nacionais. Então, no ano passado, a gente teve competição da turismo nacional. E esse ano, a gente vai ter a volta da Copa Truck, da Copa HB20 e também do Sprint Race. Então, são categorias nacionais, voltando a Tarumã, e realmente com uma segurança bem melhor para os pilotos, não só para os de fora, como também para todos os pilotos aqui do regional. Para você ter uma ideia, foi reformada a reta do autódromo e três curvas tiveram melhoria na proteção da barreira de pneus. Então, isso é uma segurança bem maior para os pilotos poderem correr com um pouco mais de tranquilidade também. Também só lembrar, a gente vai ter na Classic, que eu falei, grid perto de 20 carros. Na Classic, eu falei de carros. Na Classic, um pouco, a gente comenta carros, então vai ser realmente um domingo de muita velocidade. Então, a gente convida a todos a assistir, a gente vai ter transmissão ao vivo lá do Autódromo, já que não tem público, no canal do YouTube do Curva do S, e pelo Facebook das categorias. Então, tanto o Facebook da Super Turismo, o da Turismo.4, e o Facebook da Copa Classic, todos eles vão estar transmitindo as provas ao vivo, direto, de Tarumã. Maravilha! Cleidão Krause, representante dos pilotos, também do Conselho Deliberativo, um grande abraço, obrigado. Obrigado pela participação conosco aqui no TV Esportes. Eu que agradeço esse espaço que vocês estão dando para a gente, e a gente espera que todo mundo possa participar daqui a pouco, com o público também liberado. Vai ser fantástico esse retorno. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, valeu. Bom, nas pistas, passamos para as quadras, sábado é dia de gauchão de futsal aqui na TVE. A partir das 6h30 da noite, você acompanha a transmissão de Santa Cruz e Seritaqui. O confronto pelo grupo B do gauchão será no ginásio poliesportivo de Santa Cruz do Sul. O time da casa vai em busca da sua primeira vitória na competição. Até aqui, a equipe treinada por Jorge Rec perdeu as cinco partidas que disputou, ocupando a lanterna da chave de nove equipes. Com sete pontos em seis jogos, a Seritaqui também quer vencer para melhorar na tabela. Está em sexto lugar, com a mesma pontuação do Guarani de Espumoso. Completando a rodada, neste sábado, também jogam Guarani e Cometa, Associação Uruguaianense e Associação Marauense. Em Carazinho tem Cercesa e Atlético Vacaria. E em Seberi jogam Afux e Lagoa. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Mais esporte você acompanha hoje às seis e meia da tarde com a transmissão da partida do Santa Cruz contra Seritaqui, pelo Gauchão do Futsal. A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. Até lá! A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. E aí